Para quem não me conhece, o meu nome é Miriam Rocha e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês galera, é isso mesmo, quentinho. Antes de tudo galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para estar recebendo mais vídeos como esse galera. É muito importante que você atinhe o seu sininho, assim o YouTube vai entender que você está gostando dos conteúdos e vai estar te avisando quando tiver vídeo novo aqui no canal galera. E galera, o vídeo de hoje está muito bom galera, não cometa esses erros no seu relacionamento. Gente, é o que a maioria das pessoas mais fazem, é cometer muito erros no relacionamento, por isso que não vai adiante galera. Então, presta atenção nessas dicas que eu vou deixar aí para vocês, que vai ajudar bastante para vocês não estar cometendo esse erro. Então, esse vídeo é para você menino, para você menina, então fique atento e vamos para a primeira dica galera. Qual é a primeira dica Miriam? A primeira dica é, não seja um chiclete, um grude. Como assim? Um grude que eu falo galera, é aquela pessoa que começa a mandar mensagem, mensagem sem sentido, sabe? Que assim, eu penso que para a gente mandar uma mensagem carinhosa para a pessoa que a gente está se relacionando, é muito importante sim, a gente deve mandar sim, claro, lógico. Mas assim galera, tem as ocasiões de você mandar, tem gente que fica assim, Oi, oi bebê, como que você está aqui no seu... Gente, às vezes a pessoa está ocupada, está fazendo alguma coisa. Começa a falar que está com saudade, acabou de se ver, já está com saudade. Como assim? Quer monitorar, entendeu? A vida da pessoa. E não é assim gente, não cometa esses erros, porque vocês de verdade vai afastar a pessoa que você está se relacionando. Então, não sufoca ela, entendeu? Dá o tempo dela, deixa ela respirar, sabe? Porque a pessoa não gosta de se sentir sufocado, é... A pessoa está ali no WhatsApp, Nossa, mas com quem que você estava conversando que você não me mandou mensagem? Então, não é assim galera. Quando ele sentir vontade, sentir falta, ele vai te mandar, ela vai te mandar mensagem, né? Você não precisa estar correndo atrás, estar se humilhando, né? Para isso. Então, essa dica é muito importante galera. Vamos para outra dica que vocês vão gostar muito. Então, galera, não queira ficar sendo uma pessoa chata, entendeu? Uma pessoa autoritária na vida da pessoa. Porque isso aí acaba fazendo com que a pessoa... Peraí, mas a vida é minha. Então, galera, vocês têm que respeitar o espaço, têm que respeitar a vontade do outro, o gosto do outro, entendeu? Não saia invadindo a vida da pessoa, né? Porque isso daí assusta bastante. Então, fica essa dica aí para vocês galera. Espero que vocês ponham em prática que vai ajudar bastante. Outra dica galera. Não queira ser aquela pessoa, poxa, sabe? Chata, insuportável que a pessoa fica pensando. A hora que você manda uma mensagem ou faz uma ligação, a pessoa já fala. Ai, é ela, é ele. O que eu vou fazer? Não, entendeu? Vocês não têm que ficar se humilhando pela má tensão, entendeu? Não fique reclamando, não fique se colocando no papel de uma coitada, de um coitado, entendeu? Porque todo mundo aqui é capaz, né? Então, não vamos ficar assim, se colocando nesse papel. Porque é muito importante a outra pessoa ver que você tem vida própria. O que é uma vida própria? É você não mostrar para ele que você depende. Ou mostrar para ela que você depende dela. Para você dar um sorriso, para você ser feliz. Claro que não. Entendeu? Nunca faça isso, jamais. Sabe? Você ficar falando Ai, que eu sou gorda, que eu sou magra, que eu sou feia, que eu sou aquilo. Gente, não existe pessoas feias. Entendeu? Não existe? Então, tirem isso da cabeça de vocês. Por favor. Entendeu? Se amem. Amor próprio, primeiro, tá, galera? Espero que vocês lembrem sempre disso. Então, se amem primeiro para depois querer se relacionar com uma pessoa. Outra dica, galera. Mostre para a pessoa que você é independente. Não que você depende da pessoa para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. Entendeu? Não faça isso. Você tem que ter suas opiniões. Você tem que ter suas atitudes. Não estou falando que vocês não devem pedir opinião da pessoa. Claro. Vai ser muito bem recebida. Entendeu? Mas, assim, se você tem uma opinião formada, ótimo. Muito bom. De verdade. Então, galera. Não cometa esse erro aí, hein? De ficar dependendo da outra pessoa. Mostra que você é independente. Que você tem vida própria. Tá bom? Outra dica, galera. Poxa, você vai numa festa. Não deixa de ir se o outro não for. Não. Não seja aquela pessoa que se for na padaria, a pessoa tem que estar do seu lado. Se você for no banheiro, a pessoa tem que estar do seu lado. Não faça isso. Entendeu? Viva a sua vida. Porque a pessoa também tem que viver a vida dela. Tem que viver o espaço dela. Então, isso é muito importante. Que vocês prestem atenção nesses erros aí. Se vocês estão cometendo, não cometa mais. Tá bom? Porque, assim, galera. Que esses erros, você só vai afastar a pessoa de você. Sabe? Outra dica, galera. Não seja aquela pessoa que você quer mandar. Que você quer decidir tudo pela pessoa. Não. Não faça isso. Deixa a pessoa tomar as suas próprias decisões. Entendeu? É bom você mostrar que você é uma pessoa amiga. Que você é companheira. Legal. Mas não fala pra pessoa. Ai, você vai ter que fazer isso porque é assim. Não. Não faz isso. Entendeu? Você não tem que ficar, poxa, é... Colocando limites. Entendeu? A pessoa tem que saber o limite dela. Então, não é você que vai colocar os limites na pessoa. Porque isso aí acaba sendo uma coisa insuportável. Chata. Entendeu? Então, presta atenção nesses erros aí, galera. Porque é assim que muitos relacionamentos não estão dando certo. Porque as pessoas acham que é dono. Acham que a pessoa é uma propriedade. E ninguém é propriedade de ninguém, galera. Não se esqueça disso, meninos, meninas. Não esqueçam. Então, não sufoque a pessoa. Deixa a pessoa respirar. Entendeu? Deixa a pessoa sentir sua falta. Seja uma pessoa que... A pessoa que você tá se relacionando vai gostar de estar com você. Entendeu? Não querer ficar longe de você. Você não tem que invadir a vida do outro assim. Sabe? De repente. Não faça isso. Então, galera. Fica aí essa dica pra vocês. Espero que vocês vão lá no comentário. Deixem as suas dúvidas aí. Deixem bastante comentário que eu vou estar tentando responder a todos vocês. Tá? Deixem qual tipo de vídeo que vocês gostariam de estar vendo. Que eu vou fazer pra vocês. Pode ter certeza. E contem comigo, tá, galera? Vão praticar aí essas dicas que eu tô falando. Se tiver errando, para de errar. Por favor. Tá? Que ninguém merece uma câmera. Que ninguém aqui é o BBB, não é verdade? E uma, galera. Nessa quarentena é o que mais tá acontecendo. Essas câmeras aí discretas querendo invadir as nossas vidas. Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom, galera. Tchau, tchau, tchau.